E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao Tech News. E o YouTube anunciou que já está testando o sistema de pagamento mensal. Ou seja, canais vão poder cobrar uma assinatura mensal para que o seu público veja aquele conteúdo. A diferença é que vai ser um conteúdo, vamos dizer assim, exclusivo para quem pagar e os vídeos não vão ter anúncios. O YouTube anunciou isso há algum tempo atrás e até hoje não funcionou 100% porque eles estavam testando ainda o sistema. Então vários canais americanos estão testando essa nova função. E agora o Google anunciou através do vice-presidente de parcerias de conteúdo do YouTube que esse serviço vai entrar em funcionamento nos próximos meses. Ao que tudo indica, o custo mensal para quem quiser assinar um canal vai ser de 7,99 dólares. Quando chegar no Brasil, vamos ver quanto vai custar e se vai ter opções de preços ou algo do tipo. E lembrando que o YouTube vai continuar grátis, os vídeos vão continuar ali para você assistir no momento que você quiser. A diferença é que alguns canais, se quiserem, vão poder cobrar pela assinatura. E recentemente o Google lançou a sua versão oficial para crianças. Se chama YouTube Kids. A diferença é que esse aplicativo para Android e iOS é adaptado para crianças. Então elas não vão conseguir ter acesso a vídeos, vamos dizer assim, feito para um público mais adulto, para acima de 16 anos e coisa do tipo. Nesse aplicativo só tem vídeos feitos para crianças. O Google em parceria com pais e tudo mais fez um levantamento de vídeos que podem ser interessantes para crianças e colocaram, e colocou na verdade, nesse aplicativo. Bom, o aplicativo já está disponível para download para Android e iOS, mas parece que por enquanto serve apenas em alguns países, como nos Estados Unidos. No Brasil, o aplicativo ainda não está disponível. Se você tentar instalar, ele diz que não é compatível com o seu dispositivo. Então vamos esperar aí para uma versão brasileira. Bom, esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News. Se você é um YouTuber e está procurando por uma network que ajude o seu canal a crescer e também tenha um bom suporte, vou te apresentar então a Network Solaris. É uma rede que eu acredito e confio. E a Network oferece diversos benefícios, principalmente para quem está começando e não entende muito desse negócio de Network. Ela oferece um pagamento mínimo de 1 dólar, ou seja, se o seu canal render no mínimo 1 dólar por mês, você recebe esse dinheiro. Outra coisa, a Network tem um contrato temporário de 3 meses. Você pode ficar na rede durante 3 meses, se você não gostar, é só solicitar para eles que eles cancelam o seu contrato. Caso você queira continuar, o seu contrato é de apenas 1 ano. E por fim, a coisa que eu acho mais interessante, a Network possui um contrato em português e também um suporte em português. Para quem quiser mais informações, o link da rede e um vídeo que fala um pouquinho mais vai estar na descrição. Transcrição